Ovelha Rainha Ovelha Rainha Pela estrada, pela porta, pela estrada toda foralha A anima divina ao seio da floresta, amor empresta A praia deserta, azul vinho, aurélia, concha do mar Ovelha Rainha Ovelha Rainha Ovelha Rainha Ovelha Rainha Ovelha Rainha Pela estrada, pela porta, pela estrada toda foralha A anima divina ao seio da floresta, amor empresta A praia deserta, azul vinho, aurélia, concha do mar Ovelha Rainha 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 Obrigado.